Olá, meu nome é Devilson Juri, eu sou estudante de serviço social aqui da UNAERP. Eu escolhi o curso de serviço social porque eu comecei a trabalhar com teatro, em projetos sociais, em ONGs, e aí eu pude ter o contato com a profissão, com profissionais referentes ao serviço social, e aí eu fui conhecendo um pouco da área e falei assim, ó, vou pesquisar sobre isso. E aí descobri a UNAERP, descobri o curso via grade curricular, me interessou bastante, e aqui estou eu hoje. Eu escolhi a UNAERP porque desde pequeno eu passava e via a UNAERP um sinônimo de universidade, o campo sempre cheio, enfim, repleto de universitários, sempre tive o sonho de estudar aqui. Acho que o curso de serviço social na UNAERP conta com um time de profissionais bastante potente, bastante adequado, que possibilita para o aluno um grande egresso no mercado de trabalho.